Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como criar novas partições no nosso HD ou disco rígido. Isto é muito importante pessoal, para quem queira fazer backup dos arquivos pessoais ou do próprio sistema. Perfeito? Vamos lá? Vem aqui na barra de tarefa, sobre essa bandeirinha aqui é o menu iniciar e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, a gente vem em gerenciamento de disco. Bem pessoal, aqui eu já consigo visualizar o HD, ele está dividido em três partes. Uma parte com 500 MB, tem uma outra aqui com 464,68 GB e uma terceira com 606 MB. Perfeito pessoal? Bem pessoal, essas duas partições menores, essa de 606 e essa de 500 MB, elas foram criadas pelo próprio sistema para ajudar na integridade e na recuperação do sistema. Perfeito? Então, na verdade, a partição que nós temos aqui para armazenar os nossos arquivos é a partição de 464 GB, que é a C. Bem pessoal, então a partição do HD que a gente pode estar dividindo é essa maior de 464,68 GB. Perfeito? Porque as outras duas é do próprio sistema. Ela está aqui com uma atribuição de uma letra C e por ela estar com essa atribuição, ela é reconhecida pelo sistema. Essas outras duas, elas não são reconhecidas pelo sistema, porque ainda não tem uma atribuição de letra. Perfeito? Então, para mim fazê-las ser reconhecidas pelo sistema, eu preciso atribuir alguma letra a elas. Mas isso é para um outro vídeo. Perfeito pessoal? Agora nós vamos ensinar como particionar o HD. Perfeito? Antes porém pessoal, vamos aqui no Windows Explorer. Aberta aqui o Windows Explorer pessoal. A gente deve vir aqui em este computador. Bem pessoal, e aqui a gente pode verificar o que eu acabei de dizer. Aqui eu tenho apenas um disco no meu computador, que é o disco C, aonde se encontra o sistema Windows. Perfeito? E aqui é a unidade de DVD. Perfeito? Então nós vamos criar uma outra partição, depois nós damos uma outra olhada aqui. Perfeito? Bem pessoal, então vamos criar uma nova partição. Deixa eu maximizar aqui. Massimizei aqui para ficar maior. Perfeito pessoal? Pessoal, nós vamos dividir essa partição maior. Perfeito? Como eu disse anteriormente. E para dividir é muito simples. Basta posicionar o ponteiro sobre a partição que a gente queira dividir e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Vai abrir essa nova janela pessoal. A gente deve vir em diminuir volume. Aqui pessoal, o sistema está consultando o volume para verificar a disponibilidade de espaço de diminuição. Vamos aguardar. Bem pessoal, após a consulta aqui do sistema, eu posso estar diminuindo até 425 GB e 534 MB. Mas pessoal, para mim aqui é muito. Eu quero fazer um disco com apenas 100 GB. Então eu vou fazer um cálculo aqui para ver quanto que vai dar 100 GB. Perfeito? Bem pessoal, aberto aqui a calculadora. Eu vou estar calculando quanto vai dar 100 GB. Lembrando que 1 GB é 1024 MB. Então vai ficar 1024 vezes 100. Então pessoal, 1024 vezes 100 dá 102.400. Então isso aqui é quanto que vai dar 100 GB. Então eu venho aqui. Bem pessoal, digitei aqui o valor que eu quero diminuir, que é 100 GB, que deu 102.400. E agora é só vir em diminuir. Perfeito? Bem pessoal, aqui está a nova partição que acabamos de criar. 100 GB. Ela ainda não está alocada. Precisamos alocá-la para que possamos usá-la. Perfeito? E para fazer isso pessoal, é muito simples. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre a partição que não está alocada e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela pessoal. A gente vem então em volume simples. Bem pessoal, abre essa nova janela. É o assistente de configuração para essa nova partição que acabamos de criar. E para configurar é muito simples. É só vir aqui e avançar. E avançando. Perfeito? Vamos lá. Bem pessoal, como eu disse, é só ir avançando, né? Mas quem quiser dar uma lida, perfeito, pode ler. Mas é muito simples, é só ir avançando. Bem pessoal, quem quiser modificar a letra aqui de atribuição, para que o sistema reconheça, pode estar mudando aqui. Se não, pode deixar a letra que aparecer aí. Perfeito? E vir em avançar novamente. Bem pessoal, aqui também é só avançar. Mas quem quiser estar verificando aí o formato do sistema, pode verificar. Eu deixo sempre pessoal, no formato padrão, que é esse formato de atribuição aqui, ntfs, perfeito? E é só vir e avançar pessoal, como eu disse, é muito simples. Então, aqui pessoal, chegou a parte de concluir, né? Então, a gente vai concluir. Foi todas as configurações que a gente acabou de ver agora para trás. E vamos concluir. Bem pessoal, então acabamos de criar uma nova partição no nosso HD, no volume, 100 gigabytes. É uma unidade lógica e a gente pode agora estar usando ela pessoal, para salvar arquivos, fazer backup, o que a gente quiser fazer, perfeito? Ou instalar algum outro Windows, aí vai da criatividade e do gosto de cada um. Perfeito pessoal? Vamos dar uma olhada aqui novamente no Windows Explorer. Bem pessoal, agora vemos que nós temos duas unidades. Tem essa unidade E, que acabamos de criar, que a gente pode estar salvando arquivos nela. E tem a nossa unidade C, que é a unidade onde se encontra o sistema Windows. Bem pessoal, então vocês viram o quanto é fácil criar novas partições no nosso HD, perfeito? Isso é muito importante, como eu já disse anteriormente, para quem queira fazer backup dos seus arquivos ou do próprio sistema Windows. Bem pessoal, e no meu próximo vídeo eu vou estar ensinando como fazer backup dos arquivos no nosso HD. Então é muito importante pessoal, a gente aprender aqui, como criar novas partições. Porque não tem como fazer backup, se a gente não criar uma nova partição no nosso HD. Isso se a gente for fazer o backup no nosso HD. Então esse vídeo aqui é muito importante pessoal, para quem queira fazer backup. Bem pessoal, eu vou estar ensinando também agora, como excluir partições. De repente a gente cria uma partição, com um tamanho que a gente não queria, ou se arrepende. Então eu vou ensinar como excluir, perfeito? Lembrando pessoal, que a gente nunca deve excluir partições do sistema, né? E também a partição onde se encontra o sistema Windows. Perfeito pessoal? Então a gente tem que sempre lembrar disso aí. Nós vamos excluir então essa partição que nós acabamos de criar. Pessoal, eu vou estar ensinando excluir para que vocês saibam como criar e como excluir. Para que vocês tenham o domínio total aqui no HD de vocês, perfeito? Como criar e como excluir. Porque aí vai ficar no domínio de vocês, né? Perfeito? Então é muito simples para excluir pessoal. Basta posicionar o ponteiro do mouse na partição que vocês queiram excluir e dar um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela pessoal. A gente vem em excluir volume. Bem pessoal, abre essa janelinha. Vamos ler um pouquinho aqui. A exclusão apagará todos os dados deste volume. Faça backup dos dados que você deseja manter antes de excluir. Deseja continuar? Bem pessoal, essa parte é muito importante também. No caso aqui eu estou excluindo só para fazer a demonstração. Mas se você já tiver usado a partição e tiver arquivo, se vocês excluir sem fazer o backup, sem salvar em algum local, vai perder todos os arquivos. Perfeito pessoal? Mas no nosso caso aqui está vazia. Nós acabamos de criar, né? E vamos excluir só para que a gente possa saber como fazer. Perfeito? Então a gente vem aqui em sim. Bem pessoal, já fizemos uma primeira exclusão aqui. Percebe-se que mudou para espaço livre. Quando a gente tem acima de três partições do nosso HD, então a gente tem que seguir esse espaço que eu estou explicando aqui. Perfeito pessoal? Então nós vamos excluí-la novamente. Posição no ponteiro do mouse sobre ela e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. A gente vem novamente em excluir partição. Então pessoal, abre essa janelinha. Vamos ler um pouquinho aqui. Esta é uma partição estendida. A partição ficará inacessível se você excluí-la. Tem certeza de que deseja excluir a partição? Sim. Então a gente vem aqui em sim. Pessoal, acabamos de excluir a partição. Está aqui não alocado. E se a gente deixar, pessoal, essa partição dessa forma, então nós vamos estar perdendo 100 GB do nosso HD, que é um tamanho precioso. Perfeito pessoal? Então a gente precisa, pessoal, colocar essa quantidade de GB nessa partição aqui. E como que a gente faz agora? A gente vem nessa partição, que é a partição C, onde se encontra o sistema Windows, que foi da qual nós usamos para criar essa partição que nós acabamos de excluir. Então a gente vem sobre ela, dá um clique com o botão direito do mouse. A gente vem então em estender volume. Bem pessoal, esse aqui é o mesmo assistente de atualização que nós usamos para criar a partição. E nós vamos estar usando ele agora para estender a partição. E da mesma forma que nós fizemos para criar, nós vamos fazer para estender. É só ir avançando, perfeito? É como eu disse, se alguém quiser ler, pessoal, pode ler, mas é só ir avançando. E agora, pessoal, é só concluir. Perfeito? Vamos concluir então. Olha aí, pessoal. Acabamos de excluir e estender a partição. Agora está da forma que estava no começo, antes da gente criar a nossa partição. Perfeito, pessoal? Com apenas três partições criadas. Bem, pessoal, e vocês viram o quanto é fácil criar e excluir partições. Lembrando, pessoal, que não se deve excluir partições criadas pelo sistema e nem a partição onde se encontra o próprio sistema Windows. Perfeito, pessoal? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscrevam no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.